Música Rafael, bom dia, um grande abraço pra você aqui que fala é Adel Ribeiro, da Rádio Jornal e blog do Adel Ribeiro Rafael, que avaliação você faz do jogo contra o Operário nesse primeiro ponto, jogando fora de casa e o que é que pode avançar no decorrer da competição? Um grande abraço pra você Grande abraço, eu acho que a partida foi uma partida, sem dúvida nenhuma, de bastante equilíbrio nós conseguimos buscar esse equilíbrio que a gente estava falando, de não tomar gols, de conseguir fazer gols nós tivemos as oportunidades de fazer, mas a avaliação é uma avaliação bem positiva eu acho que o importante nessa Série B é conseguir os pontos fora de casa a gente conseguiu pontuar, conseguir tirar, às vezes, pontos de adversários fora e a minha avaliação foi positiva, conseguimos fazer o que o Rodrigo veio pedindo pra gente na parte tática eu acho que esse jogo foi um dos nossos melhores jogos, taticamente então, a gente está feliz com esse um ponto e agora é mirar o Curitiba dentro de casa pra buscar a vitória Rafael, depois do grande jogo que o Confiança fez contra a equipe do Operário em Ponta Grossa empatando em 0x0, o foco agora é vencer o Curitiba no batção é, o foco é buscar os três pontos dentro de casa, né? esse é o foco, foi um grande jogo que a gente fez em Ponta Grossa contra o Operário, perdão e agora o foco, sem dúvida, é o Curitiba vamos já começar os trabalhos aí, pra que a gente possa também fazer um grande jogo e conseguir essa vitória última pergunta Bom dia, Rafael, é o Alisson da equipe campeã da Rádio Cultura Rafael, eu queria saber se uma atuação convincente, como foi a sua ontem na partida contra o Operário considerado por muitos como o melhor jogador da partida vai lhe dar confiança para a sequência da Série B também queria que você comentasse o lance da partida contra o Vila Nova que o atacante Alan Graffiti partiu em direção ao gol, cara a cara com o Rafael Santos e chutou pra fora, o que passa na cabeça do goleiro naquele momento? se espera a definição do atacante ou se escolhe um lado e acaba caindo? grande abraço Ah, então, sem dúvida a gente quando faz partidas boas fica muito feliz, fica mais leve, né? as coisas melhoram, o seu nível de confiança melhora só que o que dá confiança pra gente aqui é trabalhar o dia a dia o dia a dia que nos dá confiança pra fazer o melhor dentro dos 90 minutos a gente vem trabalhando bastante, vem procurando nos qualificar pra toda partida busca sempre a evolução eu fico feliz por poder ter ajudado ontem, mas o nosso grupo em si mereceu um jogo que a gente fez ontem um bom resultado como foi o de ontem e o lance do Vila Nova foi... a gente procura dificultar o máximo pro atacante eu acho que a partir do momento que o goleiro escolhe um lado facilita a vida do atacante, né? então eu tive a tranquilidade, tive a calma, esperei ele entrar... esperei ele definir o que ele queria fazer, na verdade e ele acabou finalizando pra fora, nem tive que fazer a defesa, né? eu acho que eu compliquei tanto a vida dele que ele acabou tendo que tirar muito de mim ali e acabou tirando do gol também então a gente espera que essa boa fase continue a gente espera que a gente possa evoluir cada vez mais e buscar sempre o melhor pro confiança a gente tá aqui pra isso acho que não tem... não tem outra palavra confiança acima de qualquer coisa e a gente conseguir as vitórias pra que a confiança volte acima aí na parte de cima da tabela e tenha tranquilidade a gente vem buscando isso e vamos fazer isso contra o Curitiba agora também Chegou a Casa das Tintas Itabaiana faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145 entregamos gratuitamente em toda a região Casa das Tintas quem pinta, pinta aqui boa días a senhora a senhora a senhora a senhora a senhora a senhora Obrigado.